Uma só mensagem de boas novas. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa que os chamaram para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente como boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anuncie boas novas diferentes das que nós damos anunciando. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 10 Grato por ouvir nosso conteúdo Arroba Luciano Santa Clara